Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Erizar acabou de sair, então, atualização massiva 18.20 e nesse vídeo, né, vou comentar alguns vazamentos e novidades com vocês. Começando, então, né, como de costume, pelos itens vazados, primeiramente, as skins. Olhem só, manos, várias skins até foram vazadas hoje. Uma delas é o Driftwalker, né, que é o atemporal ali, né, no estilo de Halloween, que eu já tinha comentado, né, que o pacote dele tinha sido vazado pela própria Epic Games, então tá aí, né, a raridade da skin lendária, mas ela não vai ser lançada na loja, né, por V-Bucks, vai ser dentro, né, de um pacote que você vai comprar por dinheiro real, tá? Algumas skins foram vazadas da raridade rara, olhem só, essa skin chamada Costume de Corporal, acho que é assim que se fala, que pelo que eu notei é uma skin customizável, né, que você vai poder mudar o rosto ali do personagem, então, né, vamos ver, eu não tenho muitos detalhes ainda, mas pelo que eu notei, vai ser uma skin bem diferenciada. Outra skin, né, que tem capuz, é essa aí, mano, chamada Máscara de Mercenary, que é tipo o miausculo, tá ligado? Aqui me parece, né, o miausculo ali de capuz, né, um pouco diferenciado, quer dizer, é a máscara do miausculo, tá ligado? Então eu acho que essa skin, né, também é customizável, levando em conta, né, que as duas skins que eu acabei de mostrar, né, tem máscara, acho que é como se fosse uma masculina e uma feminina, né, que vão ser customizáveis ali e tudo mais, né, mas enfim, como eu falei, se tiver alguma informação, né, a mais sobre essa customização das skins, eu vou comentar no próximo vídeo. Também vazou, então, a versão de gelatina do Peixoto, eu acho que é de gelatina, né, pelo que eu notei, se chama Gummy Fish Stick, né, que então é o Peixoto aí num formato bem diferente, então mais um é Peixoto chegando no Fortnite, Epic Games não cansa de lançar Peixoto, meu Deus do céu, uma skin feminina vazada é essa aí, chamada Grisabellic, mano, eu achei essa skin linda demais, e ela também tem outro estilo que é da versão rosa, da cor rosa, tá ligado? Que é como se fosse as cores da Zumbi, né, da Ghoul Trooper, que tem a cor principal ali, verde, e também tem um estilo rosa, então essa skin vai ter essa combinação de cores, e a última skin rara vazada é essa feminina aqui, chamada Jet, que eu achei bem da hora também. E pra finalizar, então, né, falando das skins da raridade épica, foi encontrada essa skin aí, chamada Graven, bem diferenciada, que claro, né, como era raridade épica, vai custar 1500 bucks na loja, e as últimas três skins épicas são essas aí, né, que vão fazer parte do pacote Mint, que já tinha sido anunciado pela época um tempo atrás, dá pra ver que não foi vazado o nome das skins, somente a imagem delas, e uma das imagens, né, uma das skins, no caso, não teve a imagem vazada, né, como dá pra ver, tem ali o placeholder, mas pra quem não tá ligado, vai ser a versão Mint aí da skin do ouro, tá ligado? Aquele esqueletão e tudo mais, então vai ter o ouro na versão Mint, a bombardeira, e também a aura. E lembrando, né, claro, que esse pacote vai chegar na loja aí pro dinheiro real também. E olhem só as mochilas, então, vazadas, né, claro, são das skins que eu acabei de mostrar, tem ali em cima, né, a mochila do Atemporal, né, da raridade lendária, muitas skins raras, tem uma ali que é de um shake de serba, né, muito louco, também tem ali, né, algumas mochilas que eu nem vou ler o nome aqui, porque acho que nem precisa, a mochila do Peixoto, achei bem da hora, tá ligado? Também é de gelatina, tem uma mochila de coração, uma mochila épica, né, que é uma asa, que possivelmente é da skin da Grave, o Grave, né, que eu mostrei antes ali pra vocês, e também, né, tem as mochilas ali do pacote Mint, que eu acabei de falar, né, que tem o ouro, a bombardeira e também a aura, né, claro, as mochilas também vão ter esse estilo. E olhem só, mano, os envelopamentos vazados. Tem três envelopamentos aí, né, que vazou imagem, somente um que não teve imagem vazada, só que esse que não teve imagem, eu tenho quase certeza que é o envelopamento aí do conjunto, né, do pacote Mint, porque as skins, né, uma delas também não teve imagem vazada, o nome delas também não tinha vazado, mas enfim. Dois envelopamentos da raridade em comum, um chamado Ultrasore, o outro Tagged, e também um envelopamento, né, raro chamado Bat, ali que tem alguns morceguinhos, bem da hora. Também foi encontrado um rastro de fumaça, olha aí só. Esse aí, mano, que parece, né, ser tipo uma espécie de corrente ali com uma luz, né, ali na mão, bem da hora, que se chama Wretful Breakout, então eu não sei se vai fazer parte de um pacote, né, acredito que sim, mas dá pra ver que ali embaixo, mano, tá escrito Event Fortnite Marys 2021, então possivelmente vai ser uma recompensa gratuita, tá ligado? E o outro envelopamento, né, que eu mostrei antes ali de morcego, também tem essa tag aí de evento, né, Fortnite Pesadelos, então, né, possivelmente vão ser recompensas grátis. A mesma coisa com as Asa Deltas, olhem só, três Asa Deltas vazadas, uma delas, né, aí se chama Corrupted Tangerous, que é a Asa Deltas do Atemporal, também tem a Asa Deltas Gravens Wing, né, que são umas asas bem da hora, e tem uma Asa Deltas do Cubo ali, bem diferenciada, que também, né, tem a tag do evento Fortnite Pesadelos, então eu acredito, né, que os itens que tem essa tag vão ser recompensas gratuitas, beleza? Mais informações, é claro, digamos que confirmação que vão ser itens gratuitos, eu vou comentar, né, num próximo vídeo aqui no canal, beleza? Pra galera que curte picareta, essas aí foram todas picaretas vazadas na atualização de hoje, várias picaretas em comum, né, tem ali em cima a picareta do Peixoto, também tem uma picareta mais simples ali do lado, uma picareta rara, chamada Cursed Crescent, também tem outra picareta, né, em comum ali, um pouquinho mais simples, que é a Rosa, picareta dupla aí do Atemporal, enfim, né, vocês estão vendo lá embaixo, né, as picaretas, então, aí, né, do pacote Mint também. E pra fechar, então, o assunto dos itens, mostrando os sprays vazados. É, eu sei que a galera não dá muita bola pra spray, mas vamos combinar que esses sprays aqui de Halloween ficaram bem legais, aquele ali embaixo, né, específico lá da Lhama, eu achei bem da hora mesmo. E, manos, olhem só, a skin do Atemporal, pra quem não tá ligado, né, de Halloween, vai ter uma versão aí de morcego, tá ligado, como dá pra ver nessa imagem. Então, aquela carta que tinha mostrado, tipo, uma espécie de morcego que eu comentei, que poderia ser o Drácula, então, na verdade, é essa skin aqui do Atemporal, tá? E, manos, olhem só, outra parada muito interessante da atualização de hoje é que foi encontrado nos arquivos do jogo um novo tipo de texto que indica que a Epic Games vai lançar o ticket de reembolso anual na atualização de hoje, tá? Os servidores ainda não ficaram online, então, não sei como que isso vai funcionar quando a gente entrar no jogo e tudo mais, mas sim, agora é confirmado que o ticket anual de reembolso vai chegar no jogo. Aí você me pergunta, o que isso significa que todo ano sua conta vai receber novos tickets de reembolso para serem utilizados, então, não vai ser, né, por nova temporada, como muita gente tava pedindo, mas, pelo menos, vai ter mais reembolso, tá ligado? A galera pede isso há muito, muito tempo, eu não sei se vai ser três reembolsos anuais, tá? Eu acho que vai ser apenas um, pra ser sincero, então, vamos ver, né, o que que vai chegar aí já quando os servidores caem online, esse Epic Games vai colocar uma matéria comentando sobre esse novo tipo de reembolso, porque já foi encontrado, né, aí nos arquivos do jogo um arquivo de texto, né, que indica que esse reembolso vai chegar no game. Então, por exemplo, se você já gastou, né, três tickets aí na sua conta, que é os que já vêm, tá ligado, como de costume, você vai poder, né, reembolsar um item aí por ano, tá ligado? Ou, como eu falei, pode ser que sejam três tickets por ano, o que será melhor ainda, tá ligado? Vamos ver o que que vai ter mais detalhes aí mais pra frente, né, mesmo assim, uma parada muito legal, porque muita gente pediu isso há muito tempo já, Epic Games finalmente, né, colocando mais, né, reembolsos aí na conta da galera. Se for apenas um por ano, não é muita coisa, mesmo assim, já é alguma coisa, tá ligado? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou das skins vazadas na atualização de hoje, né, como deu pra ver alguns itens, tem a tag aí do evento Fortnite Pesadelos, que eu acredito que vão ser, né, itens gratuitos, que a gente vai desbloquear através de missões aí e tudo mais. E se você gostou do vídeo, né, claro, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que pelo jeito, né, vai chegar finalmente mais reembolso aí pra galera, vai ter, né, o tipo aí de reembolso anual, como eu falei, não temos muitas informações ainda, só foi encontrado no arquivo de texto indicando isso, se tiver mais informações no futuro, claro, eu vou estar comentando aqui no canal com vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí Vamos lá.